A Comissão de Transportes e Desenvolvimento Urbano da Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma audiência pública para debater a implantação de melhorias no Parque Estadual do Rio Vermelho em Florianópolis e a possibilidade de municipalização da área. O debate foi na noite desta segunda-feira, dia 30 de outubro, na Associação de Moradores do Bairro. A iniciativa foi do deputado Pedrão Silvestre. É um parque que infelizmente está numa situação de abandono. Mais uma temporada de verão se aproxima e poderia estar sendo muito mais útil e muito mais utilizado pela própria comunidade como importante equipamento de lazer, turismo, renda, enfim, um projeto muito melhor pode ser implantado ali. Se o Estado não for cuidar do parque como ele merece, acho que pode dar a vez para outro órgão, outra entidade cuidar. Esse parque, nesse momento, precisa de mais respeito, mais atenção e mais carinho. O Parque Estadual do Rio Vermelho é uma unidade de conservação de proteção integral, criada por decreto em 2007. Com 1.532 hectares, fica no leste da ilha de Santa Catarina, entre a praia de Moçambique e a Lagoa da Conceição. É composto por 11% de mata atlântica, 54% de área de restinga e por 35% de ecossistemas alterados, com plantio e invasão de pinos e eucaliptos há mais de 50 anos. O parque visa conservar amostras da vegetação nativa, manter o equilíbrio do complexo hídrico da região e recuperar os ecossistemas, substituindo as espécies exóticas por espécies nativas. No parque funciona também um centro de tratamento de animais, sob a responsabilidade do Instituto Estadual do Meio Ambiente e da Polícia Ambiental. Mas representantes da comunidade reforçaram a avaliação do deputado e reclamam que a área tenha enfrentado problemas de abandono e falta de segurança. O parque é uma luta antiga. Nós temos, desde os pinos que são hoje, prejudicam muito o parque. Com esse tempo muito chuvoso, nós podemos notar que a resina, ela chega até a lagoa. Isso tem causado uma mortalidade de peixes, nós não temos mais o berbigão, nós não temos mais o siri. Enfim, a primeira coisa seria possível a troca, um debate para nós podermos ter uma troca dos pinos por aves nativas. Se nós pudéssemos ter, de um lado, calçadas para as pessoas caminhadas e praticar esporte e correr, e do outro, ciclovias. Por último, também tem que salientar a questão da segurança. Temos muitas reclamações de assaltos, não a mão armada, mas de roubo de carros de pessoas que frequentam. E até o melhor ordenamento dos próprios carros que ali frequentam a perto de Moçambique, para que nós possamos ter um ordenamento, um melhor estacionamento adequado. A construção de uma ciclovia, há muito tempo demandada junto ao governo, que não nos foi atendida ainda. A melhoria da segurança pública no bairro, tendo em vista os constantes assaltos, agora roubo de residências e até desova de cadáveres. A comunidade, como um todo, através da associação, fazendo a voz da comunidade, a associação clama pelo governo do estado, que atenda essas demandas da comunidade. Apoiadores da comunidade quilombola Vidal Martins participaram, para lembrar que quase mil hectares do território do parque está em processo de titulação no INCRA, em benefício de aproximadamente 38 famílias desse grupo quilombola. Historicamente, é um território que é deles, que eles reivindicam aquela área ali, para que eles possam morar, plantar, cuidar do meio ambiente, como sempre, que é o trabalho de uma comunidade quilombola. A gente tem todo um conhecimento histórico. Então, ali está provado, já foi provado até pelo INCRA, de que ali é o território do povo quilombola Vidal Martins, e que está na justiça para se defender. Então, eu acho que a gente tem que aguardar a justiça primeiro, porque tem toda uma história jurídica também, que prova que aquela área deles tem que ser respeitada. Nós sabemos que a comunidade quilombola tem que ser consultada a respeito de qualquer mudança que possa acontecer no seu território. Essa é uma previsão da Convenção 169, da Organização Internacional do Trabalho. Felizmente, o resultado foi muito positivo. Na audiência não aconteceu nenhum levantamento negativo em relação à comunidade. Nós percebemos que os moradores ao redor da comunidade quilombola estão em harmonia com o processo de titulação do quilombo. E toda a projeção da audiência hoje é para que apoie a titulação do quilombo Vidal Martins, e que ele possa ser concluído logo. A audiência pública contou com grande participação da comunidade, que quer a garantia de revitalização do parque, mas se manifestou contra a municipalização da área. Referente à pauta de uma possível municipalização do parque, a Associação dos Moradores, ela se coloca veemente contra, por vários motivos, entre eles um processo legislativo e legal para poder desafetar essa área do estado e ser encampada pelo município, que se vê que não é tão fácil de acontecer. Eu sou contra a municipalização, primeiro, porque é um ato ilegal. Estive hoje reunido com a doutora Ana Lúcia Hartmann, no Ministério Público Federal, e nós colhemos todas as informações. É um processo muito demorado, não tem como fazer. Segundo, o que precisa fazer hoje no parque para melhorar? Investimento financeiro, porque o parque não tem nenhum investimento financeiro. O que a gente recebe, o que o parque recebe, é quando tem uma multa ambiental, aí vem uma verba para o parque. Mas fora isso, não tem. As sugestões apresentadas pela comunidade farão parte de um documento final sobre o debate a ser encaminhado às autoridades competentes. Hoje, o responsável é o Instituto do Meio Ambiente. Então, nós vamos acolher todas as ajudas da comunidade e levar para que o IMA possa tomar as providências. Existe um Fundo Estadual do Meio Ambiente, que tem bastante recurso, e esses recursos podem estar sendo utilizados para a melhoria do parque. Então, o nosso objetivo não é fazer nada de cima para baixo, mas sim ouvindo a comunidade e construindo junto a política pública.